Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Gente, o que aconteceu com o Zac Efron? Eu não sei por que ele foi mexer em time que estava ganhando. O bicho não precisava fazer nada na cara dele. Não que ele é bonitão e tudo mais, mas tipo assim... Pelo que virou... Ô gente... Assim, olhando pelo lado positivo, pelo menos ele rendeu esse vídeo aqui. Que já tem a parte 3, inclusive, garantida. E também temos outros famosos que fizeram cirurgia, que passaram por procedimentos ou que não passaram por coisa nenhuma, porque não precisava. Já nasceram bonito de fábrica. Tudo natural, eu sou bonita pra caramba! E pra gente discutir isso aqui junto, deixa eu apresentar, né? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão. E o assunto de hoje é o antes e depois dos famosos. Aproveita e me segue lá no Instagram, e no Twitter, e no TikTok. É arroba Breno Moreiru em tudo. Me manda lá uma foto, porque muitas das fotos que eu recebi aqui foram de pessoas comentando, me enviando na DM, e também de um post que eu fiz lá na comunidade do YouTube. Pedindo sugestões, né? De famosos e tal. Assim, recentemente a gente teve um exemplo de uma blogueira brasileira que fez uma bichectomia. Bichectomia é um procedimento um tanto quanto novo. E por ser um procedimento novo, pouco se sabe a longo prazo como ele vai se comportar no corpo das pessoas. Muitos dermatologistas dizem que, com o passar do tempo, a gente vai consumindo ali as gordurinhas do corpo. Do rosto, principalmente, né? As coisas vão caindo, perdendo sustentação. E essa menina, gente, ela não precisava de bichectomia. Mas ainda assim, ela fez. Passou um tempo... Ela ficou chupada. Parece que chupou as duas bochechas dela. Ela fez graça no story e tal, mas... A gente tem que pensar que isso é grave, né? Claro, né? Na primeira foto, ela tava com uma boa iluminação e tal. Eu não sei se ela perdeu peso, mas olha isso aqui. Olha aqui. Vamos ficar só no natural. Depois, se é uma questão de longo prazo e tal, beleza. Inclusive, o que eu postei lá na comunidade pra pedir sugestões pra esse vídeo foi esse antes e depois da Nicki Minaj. Eu acho que, assim, deve ter um botox e tal, né? A pele dela tá muito lisinha. Mas a bicha não mudou muita coisa. Mas um trabalho de maquiagem, o nariz é o mesmo. A boca, talvez, ela tenha mexido. Porque antes tinha mais curvinha e agora tá mais projetado, né? O lábio superior. A bicha já nasceu bonita, né? É uma Nicki Minaj, inclusive. Agora a gente tem que falar do Eduardo Costa americano, né? Jovem, o Zac Efron. Eu não queria poluir o meu canal, não. Então, vou colocar rapidão a foto do Eduardo Costa só pra não poluir mesmo. Ah, já poluiu com a Kendall, né? Coloca o Eduardo Costa aí mesmo. Ô, meu Deus. Esse homem ficou igual o Lula Molusco. Agora, o Zac Efron. Como que uma pessoa sai disso em dois anos, gente? Eu não tenho nem o... Meu Deus. Ficou muito estranho. Ele ficou parecendo um sapo. Ficou com um papo aqui. Não é só preenchimento, não, gente. Tem alguma coisa a mais aqui. Olha, ele em 2006. 2019. O nariz mudou. Perdeu um pouco de gordura, né? Mas olha a carinha. Gente. Assim. Se ele não tá querendo ficar o Lula Molusco, ele tá querendo ficar o Thanos, né? Porque tá parecendo. Não mexa em time que tá ganhando. Olha essa foto, sabe? Ele tá com o cabelo marronzinho. Gente, o Troy mudou mesmo, né, Troy? Poxa. Olha o que você era. E olha o que você virou, homem. Um sapo empapuçado. Se você quiser transferir o crush que você tinha pelo Zac Efron, eu não acho, não é muito o meu tipo, não. Já o irmão dele, o Dylan Efron. Amiga, amigo, amigue. Inzy Valentina. Vai com tudo, viu? Se joga. Ele é esportista, good vibes, natureza. Não é muito parecido com o irmão. Eu diria que é mais bonito. Tem ali uma barba, né? Tem uma presença, uma carinha de bom moço. Nossa. Eu transferiria fácil o crush, viu? Antes mesmo do antes e depois. Do sapo empapuçado. Sobe. É a gata maluco. Pobre felina rica e cristal peludo. Sobe de uma vez, que eu sei que você vai subir. Dá oi para a câmera. E já que eu tô falando de high school músico, né, gente? Vamos falar dela, a Vanessa Hudgens, que fazia um par com ele. A Gabriela, eu acho que ela fez plástica no nariz. Perdeu peso, né? Ó, o queixinho tá mais definido, o maxilar. Mas eu não acho que ela fez mais muita coisa, não. Você acha? Eu acho que ela se manteve, assim. E não dá pra colocar a mão no fogo, porque, ó... Gente, este vídeo é uma conversa, entendeu? É só pra gente ficar pensando. Eu não sou médico, eu não sou cirurgião, não sou esteticista. Eu não vou saber, tintim por tintim, o que o povo fez. No primeiro vídeo das plásticas, o povo foi lá, comentou. Ai, que eu não sei de nada. E eu não sei mesmo. Eu só estou aqui pra propor uma conversa. E você fica aí conversando comigo, e eu fico aqui conversando com você. Mas, assim, dá pra ver que, aparentemente, alguém que conhece realmente de verdade, falou aqui o que a Vanessa Hudgens fez. Gente, eu não sabia que tinha um preenchimento aqui, ó, na dobra do lábio. Teve uma rinoplastia, isso eu acertei. Teve um preenchimento aqui, um antirruga, e um implante no queixo. Olha, as coisas são imperceptíveis, né? É aquela coisa, né? A gente sabe que mudou, mas não consegue apontar o dedo exatamente pra saber o que mudou. E, falando em estrelas Disney, é a Demi, hein? Ó, a Demi mudou bastante. Quando eu vi essa foto, falando do nariz dela, com a setinha apontando pelo nariz, gente, eu fui transportado para as minhas tardes assistindo Disney Channel, Sunny Entre Estrelas. Eu sou muito fã da Demi. Muito. Desde a época de Sunny, Camp Rock, This is real, this is me. A Demi sempre foi linda. Mas ela passou também por transformações, né? O nariz é um deles. Mas eu acho que ela perdeu muita gordura no rosto. Eu não sei se ela fez uma bicheque ou não, porque essa foto aqui que a gente tá analisando no nariz é um pouco antiga. Progredindo no tempo. Esse antes e depois, que ela tá provavelmente no tapete vermelho, isso aqui ela tava ensando entre estrelas. E o depois, deve ser ali uns 2015, até uns 2017. O olho dela mudou, né? Mudou. O nariz mudou. Que ela perdeu peso, sim. Mas o rosto dela não tá muito reto. Eu acho que ela fez alguma coisa. Alguma bicheque, talvez. Odeio quem fala bicheque. Ai, apelido por umas coisas dessas. E assim, né? A Demi também passou por uns perrengues na vida. Muitos perrengues. E isso traz mudanças no rosto da pessoa, consequentemente. Mas, você não acha que é estranho? Ó, essa foto que ela tá assim, com o vestidinho branco. E a essa foto da tigresa. Parece que são duas pessoas diferentes. Até a vibe tá diferente da foto. Chocado, viu, Demi? E assim, comparando a Sunny. É mesmo. A Sunny e a Demi, de hoje em dia, é outra pessoa. Parece que até a boca dela diminuiu. O que é que aconteceu, hein, Demi? Já uma pessoa que a gente sabe que mudou bastante. É a Donatella Versace. Eu trouxe ela aqui, porque eu tô pra fazer o vídeo de tragédias do mundo da moda. Que, praticamente, todas as grifes famosonas, estouradas e tradicionais. Tem uma treta. E a Donatella, nos anos 90, ela era essa. Aqui, com esse vestido icônico, ao lado do Diane. E, hoje em dia, essa é a Donatella. Ela passou por muitos procedimentos, né? Procedimentos que, assim, ela tinha a sanha que o povo tem, hoje em dia, de passar por procedimentos e bisturi. Mas, na época dela, não era tão sofisticado, né? E a gente vê que, realmente, ela mudou bastante do que ela era antes. A boca, ela tentou preencher de algum jeito. Se ela começasse a fazer os procedimentos, hoje em dia, eu fico pensando qual seria o resultado. Seria bem diferente, né? Que a bicha penou, né, maluco? Irreconhecível. Eu não diria que é a mesma pessoa, olhando assim. Mudou muito. Eu não consigo ver. Sério? Uma do lado da outra? Não. A rinoplastia é um rito de passagem, né? Dos famosos de Hollywood. A Anne Hathaway. Ela é linda. Eu acho ela linda. Claro, tem um botox aqui, um botox ali. Mas, todo mundo mexe no nariz. Praticamente, né? É um rito de passagem mesmo. Ela não mudou muita coisa, né? Ela ainda é reconhecível. O procedimento é, praticamente, diminuir aqui, essa pontezinha do nariz. Deixa ele mais afinado e mais arrebitado. Ô, gente, pra quê? Agora, vou fazer um vídeo dela, sim. Porque ela é a amiga da Kylie. Não acho que a Stas, a Anastasia, vai substituir a Jordyn. Ela vai ser sempre a segunda querida. E eu trouxe o antes e depois dela também. Tudo bom. A Stas, ela é metade grega, eu acho. Pelo nome dela, né? Cara Nicolau. Eu acho ela linda, desde jovem. Mas, hoje em dia, gente, a bicha mudou, né? Pôs tanta boca. Não acho que ela mexeu no nariz, não. O corpo mudou bastante. Teve ali um implante de pompom. Teve. Bastante. Eu acho que elas fazem isso. Elas, assim, a Stas e as Kardashian. Pra ficar com a cintura mais fina. Porque aí, tipo, eu não posso diminuir mais a cintura. Então, vou crescer na bunda. É praticamente só a boca aqui, né? Claro que deve ter muito Botox também. Eu acho que teve um preenchimento aqui na mandíbula. Porque a bicha tá mais definida, né? Com que a boca muda uma pessoa, né? Aquele negócio que eu falei do corpo, é isso aqui. Tudo bem que ela perdeu peso. Mas eu acho que elas colocam bunda justamente pra isso. Se você tiver um maior entendimento sobre o assunto, pode comentar aí, por favor. Que eu vou ler. Leio todos os comentários. Mas é aquela coisa, né? Não dá pra reconhecer uma perto da outra. Ela parece a Penny do Big Bang Theory. Eu acho que ela mexeu muito na boca. Ó, a boca dela é desse tamanho hoje em dia. Outra que mudou sutilmente foi a Camila Cabello. Ela que, mais uma vez, mexeu no nariz. Gente, é um rito de passagem mesmo. E não foi uma mudança tão grande, não. Mas é aquela coisa, né? Ok, entendo que tem contorno. Mas ela mexeu aqui no tronco do nariz. De resto, é a mesma carinha. A bicha não envelhece, né, Camila? Não que você seja velha hoje em dia. Mas é porque o tempo passa e você continua a mesma. Outra que envelheceu muito bem foi a Brooke Shields. Não tá irreconhecível. Claro que ela deve ter feito algum procedimento. Tipo, pra subir aqui, né? Porque acaba caindo um pouco a pele. Mas, nossa... Viu? Olha como que dá pra ir. Tudo bem que a bicha é muito bonita, né? E rica. O tempo fez muito bem pra ela. Parabéns, Brooke Shields. Se você não conhece, ela fez a Lagoa Azul. O olho é o mesmo. O nariz é o mesmo. A não ser que ela já tinha feito cirurgia aqui no nariz. Outra que envelheceu muito bem é a Salma Hayek. Ela que fez Frida, o filme. Gente, essa mãe é bonita demais, né? Dormindo no formal mesmo, hein, amiga? E, ó, você vê que ela tem ruga. Nossa. Eu acho que envelhecer bem é melhor do que ficar passando um stand de Photoshop na cara. Porque você fica tão artificial. E, assim, só no Instagram, hein? Outro que mudou bastante foi o James Charles. Charles. Pôs boca. Preencheu aqui a mandíbula. Mexeu no nariz, eu acho. Porque deu uma afinada, né? Subiu aqui o olho. Deve ter um Botox. Não sei. Botox deve ter muito, né? Na testa, principalmente. Porque olha como que a sobrancelha... Nossa, bicho, a senhora passava carvão na sobrancelha? Que que é isso? Nossa, nem o óculos tampa. Mas subiu aqui, ó, menina. Teve realmente um implante aqui, eu acho. Um preenchimento. Implante não. Preenchimento. Pôs boca e nariz. Algo mais? Eu não sei. Se você souber, me conta. E um caso que nem ciência explica, só Deus, é o caso da deusa. Rihanna. Como que deve ser, hein? Ser bonito, naturalmente bonito, entre os famosos. Porque a Rihanna, ela é dona. E a bicha, não só não envelheceu. Claro que deve ter um Botox aqui, um Botox ali, né? Pra manter as rugas. Como que consegue ficar inabalável? Até hoje, mexeu em nada. Inclusive, eu tô planejando um vídeo aqui de roupas que eram feias até a Rihanna usar. Comenta aí, gente. Porque, ah, esse vídeo, acho que ia dar muito bom. Se a Rihanna usar um pano de chão, nossa, vai ser o pano de chão mais caro do universo. Outra que a gente sabe que mexeu bastante foi Kika Dasha. Eu não sei se eu já coloquei ela no outro vídeo, não. Mas assim, na busca, sempre acaba aparecendo outras fotos. E aí eu tenho que trazer. Eu não resisto. Eu juntei mais de 200 fotos, tá? Por isso que esse vídeo rende parte 3, parte 4, parte 5. Pode ser uma série, né? Vamos fazer série aqui. A Kika mexeu bastante. O nariz mexeu. Deu uma rebitada. O queixo mexeu. Aqui ela mexeu. Mexeu também na mandíbula. Vendo aqui, né? De perfil. Mas de frente, parece que ela não mudou muita coisa, né? A Kika ainda tá reconhecível. Claro, que às vezes ela aparece com a boca muito inchada. E eu acho que ela mexeu aqui no nariz. Mas de frente, não mexeu muita coisa, não. Muitos laser, procedimento aqui na testa e tudo mais. Pôs bochecha. Mexeu no olho também. Levantou aqui o olhar, né? Claro, né? Aqui nessa foto, que inclusive foi que ela tava no Met Gala. Com essa foto bem do início de carreira. A boca, gente, é a mesma. E nessa época eu acho que não tinha. Preenchimento labial tão popular igual é hoje. Engraçado, né? A gente olha pra que que fala. Plastificada. Claro que ela usa muito maquiagem. Isso também ajuda a deixar esse ar artificial. Que tem um contorno brabo do nariz, né? Bicha foi a que popularizou o contorno. E o corpo, gente? O corpo parece ser a mesma coisa. Tá. A essência ali tá a mesma. Claro que ela pôs bunda, né? Isso a gente não pode negar. Mas a bunda dela já era grande. Só que tá muito redondinha e muito em pé. Não sei explicar. Mas eu sei que foi mexido. Mas a Kika é um caso raro, né? Que ela mexeu muita coisa ali. Mas não ficou reconhecível. Tipo, a dona tela. Já que a gente falou de reality, vamos falar de série. Elite tá voltando. E quem, mais uma vez, mexeu no nariz foi a Marquesa. Que esqueci o nome dela na série. Precisava, gente. Tudo bem que aqui ela tava com uma cara muito de criança. Mas precisava mexer no nariz, bicha. Ah, uma coisa que eu queria falar aqui. Que eu não falei no outro vídeo, eu acho. Quando você quiser fazer algum procedimento e tal. Ao invés de se basear só no Instagram. Vai procurar saber como a pessoa está na vida real. Procura alguém. Encontra essa pessoa. Hoje em dia tá difícil nem encontrar as pessoas. Mas, gente. Não se deixe enganar pelo Instagram. Entendeu? É bom ver a coisa ali no real. O povo que põe boca na vida real é muito diferente quando você vê só no Instagram. De verdade. Principalmente de perfil. Veja a pessoa de perfil. Eu acho que ela não precisava mudar. Não acho que ela pôs boca. Não acho que ela mexeu em nada mais. Só no nariz mesmo. Outra que eu tenho certeza que pôs boca. Mexeu aqui na mandíbula. E pôs bochecha. É a Hayley Stainfield. Ela que fez a escolha perfeita. Por mim, podia ter não participado. Não fez muita diferença. Mas eu gosto dela. Ela tá parecendo a Chloe, né? Nessa foto aqui. Fico chocado. Assim, né? Tudo bem que pegaram uma foto dela muito criança. Mas ela pôs aqui, ó. A harmonização facial, né? Não é o caso do Zac Efron. Que fez a demonização facial. Eu acho, gente, que a harmonização facial, como eu já falei no primeiro vídeo. É o uniforme de cara. Deus me livre de ficar todo mundo igual. Trouxe ela pra me redimir do primeiro vídeo. Porque a foto que eu tinha pesquisado do lado do Instagram. Todos esses negócios nominhos aqui no meio. São dos perfis que eu tirei. Realmente ela mexeu no nariz. A Margot Robbie. A Arlequina. Ah, eu adoro ela. Ela perdeu o peso. Porque você vê que aqui, ó. Ela tá com mais definição. Na foto do depois. E o olho vidrado, né? Eu acho que ela tem uma mistura, assim, do cara de psicopata, porém fofa. Por isso que ela faz a Arlequina tão bem. Eu adoro ela de Arlequina. Pois é, gente. Ela mexeu no nariz, tá? Não acho que ela mexeu em outra coisa, não. Sinceramente. Você acha? Comenta aí. Se uma não mexeu em muita coisa. A Dove Cameron renasceu do bisturi, né amiga? Só nessa foto aqui. Eu já sei que ela fez o Foxy Eye. Que é o olho de raposa, né? Pôs 300mg de boca. O nariz mexeu. Bochecha mexeu. Aqui, ó. Ela também mexeu. E a testa, né? Lisinha. Por mais que a bicha seja muito novinha, ela mudou muito. Ficou bonita nas duas, mas uau, hein? Caramba. A Dove Cameron, ela fez aqueles filmes da Disney, Descendentes. Outra que apareceu no Oscar e é um mistério também. Não sei como não envelhece. E ela, inclusive, parece com a Dakota Femming, Amanda Seinfeld. A menina do Meninas Malvadas. Lógico que ela mexeu em alguma coisa. Não sei se ela mexeu no nariz. Não acho que ela pôs boca. O que você acha que ela fez? Eu acho que ela tá a mesma coisa. Eu sou péssimo pra isso. Agora, na mesma vibe do Zac Efron, o Thor, Chris Hemsworth, é aquele famoso caso do pra que mexer em time que tá ganhando? Não acho que ele precisava fazer nada, não, né? Padrãozudo. Porém, a harmonização facial fez mais uma vítima. Porque ele fez preenchimento aqui no queixo. Olha a diferença. Ele com o Tony Stark e ele com esses homens aqui que eu não sei quem é. Pra que, homem de Deus? Não precisava. É a pressão estética? Ai, sei lá. Outra que mudou bastante. Eu acho que o esquema da Cristina Aguilera foi Ela perdeu peso, ganhou peso, perdeu peso, ganhou peso. Mas eu acho que teve um implante de queixo, muita boca, bochecha, o nariz. Não sei. Ele levantou aqui o olhar, que tá muito em pézinha. Mas eu não sei, sabe? Eu acho que os famosos vão fazendo esses procedimentos e eles vão ficando inchados aqui, ó. A Kylie tá o puro inchaço. Tipo assim, é como se fosse um balão, né? A pele não volta completamente. A Ariana Grande tá muito fazendo isso. A Sensal Kendall Jenner tá fazendo isso. Para de fazer isso, gente. Ficar injetando esse estranho. Agora, vamos problematizar aqui um macho. Você lembra do David Guetta? DJ. Estranho ele, né? Ele é francês. Eu acho ele bonitinho. Gosto dessa fase que ele tá com cabelo grande. Não dessa franja esquisita, não. Mas eu acho ele bonitinho. Assim, de jovem, ele já melhorou bastante, né? Isso que deve ser início dos anos 2000. Que tá aqui esse oclão, essa camiseta Gola V. Parece meus vizinhos tudo aqui. Uma carinha de russo, ele tá... Que é uns homens sem barba, pelado. Sem pelo, né? Os cabelos escorridos. E essas carinhas de... Vou te matar. Nessa foto aqui, ó. Que ele tá um... Oi, danada. Dá pra gente ver que realmente, né? Ele era muito novo e melhorou. O tempo fez bem pra ele. Mas ele também fez a harmonização facial. Fez porque hoje em dia... Caramba. O David Guetta tá... Outro homem. Que dedizão. Qualquer coisa me chama de dedizão. Passou o blu da Mama Chris, né? O nariz é o mesmo. Mas, ó... Não tem mais pé de galinha. Não tem mais nada. Pouquíssimo bigode chinês. Eu acho que ele preencheu aqui, ó. Também. Deixou a barba crescer. Cortou o cabelo. Deu um trato, né? Usou a famosa maquiagem do homem. E não foi só a cara que ele mexeu, não. O corpo também mudou bastante. Eu preferi o corpo de antes. Eu não gosto desses homens muito malhados, não. Mas, gente, o homem tem 53 anos. O que ele tá tomando pra ficar com essa barriga? Mas, assim, eu te pergunto. Faria o David Guetta? Ele tá com cara de dono de lancha. Antes ele tava mais alternativo. Hip, né? Cabelo grande. Uma barba meio estranha. Hoje não. Hoje ele faz a barba desenhada. Corta o cabelo da moda. Que dedizão, viu, David Guetta? Faria? Comenta aí, por favor. Outra que também dorme no formol. Com preenchimento aqui, um botox ali e tal. Mas a carinha é a mesma. A Rachel, né? A Jennifer Aniston. Se ela tava no outro vídeo, gente. Perdoa, porque eu achei mais foto. E eu não aguento. Eu tenho que fazer. Olha essa mulher. Tipo, você vê que ela envelheceu e tal. Mas, não sei. Ela fez alguma coisa. Não pode ficar bonita desse jeito depois de tanto tempo. O que que ela fez? Eu te pergunto. Comenta aí. Eu não acho que ela mexeu no nariz, não, viu? Raríssimo caso. Uma exceção. Outra que mudou é a Megan Fistelion. Que traduzindo para o português fica Megan Vossa Cavalona. Megan Vossa Cavalona mexeu no nariz. Eu acho que ela... Não sei. No outro vídeo falaram assim. Ah, é porque a pessoa mexe no nariz e fica imperceptível. Realmente. Eu sou péssimo pra ver isso. Nari, gente. É uma coisa que eu não percebo nas pessoas. Não percebo sobrancelha. Na verdade. Não sei. Eu só olho geral. Não fico lá. Sabe? Olhando tim-tim por tim-tim, não. Mas, assim. Olhando essa foto dela. Que ela tá com o top aqui. E dois bambolês na orelha. Não acho que ela mudou muito, não. E usando aqui, ó. A pulseira de cintura que a Kylie sempre usa. Por falar em Megan. Tá aí outra aqui. Teve um trabalho quase que imperceptível no nariz. O que ela fez foi reduzir aqui um pouco a narina. Pra ficar mais inceta e menos largo. Ó. Nessa foto aqui dá pra ver melhor. Elas chovem. Que o nariz ficava, tipo, reto. Tá vendo? Não é porque ela fez assim, não. Eu acho que ela mexeu, tipo, muito pouquinho. Mas mexeu. E arrebitou também. Que dá pra ver nessa foto do antes e depois. Engraçado, né? O povo que entra pra família real. E os que já estão na família real. Eu acho que eles não tem muito procedimento, não. Não sei. O que você acha? Outra que dorme no formol. E com certeza essa passa por muitos procedimentos. Paris Hilton. Mexeu no nariz. Pôs boca. Mexeu aqui, ó. Pra ficar com essa carinha toda redondinha. Mas não mudou muita coisa também, não, né? A bicha cuida da pele. A gente vê que o pescoço, gente. O pescoço é onde você vê que não tem procedimento ainda, que eu saiba, pra cuidar do pescoço. Mas, ó, essa Paris tá muito bonita. Porque a bicha tinha um estilo de vida. Se é que não mantém até hoje, eu acho que não. Um estilo de vida pesado, né? Amiga de Lindsay Lohan. Caramba. Parabéns, Paris. Com o dinheiro que você tem, né, bicha? Claro que você ia ficar ótima. Outra aqui, linda, 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 mas que eu acho que só fez o nariz, foi a Gisele. Não acho que ela fez mais nada, não. Não sei, né? Pode me contrariar aí, não tem problema. Mas ela fez aqui, ó, o tronco do nariz. E só. Não sei se ela rebitou, não. Eu acho que só dá essa afinada, sabe? No tronco. Bicha, sempre foi bonita, né? Outra que mudou bastante é aquela coisa, né? Você não consegue apontar o dedo exatamente no que ela mudou, mas a Gwen Stefani é outra que não envelhece, mas fez aqui, ó, pós-boca, mexeu no nariz, preencheu aqui, ó, a sobrancelha, a bochecha, testa, ela mexeu e levantou o olhar. Algo mais? Ai, gente, eu tô ficando craque, hein? Beyoncé, grande polêmica. Eu acho que eu já coloquei ela aqui no vídeo, mas é aquele caso, né? Achei mais fotos, preciso comentar. Eu ainda acho que ela não fez nada. Se ela pós-boca, já passou, mas assim, né? Ela também engravidou, né? Então, não sei. Outra que não parece que fez e que no outro vídeo eu falei que não tinha feito, agora eu já acho que fez, foi a Miley. Por quê? Eu acho que ela mexeu no nariz, dá pra ver aqui, ó, que o nariz dela era muito mais redondinho na ponta. Tudo bem que na outra foto ela tá rindo, no antes e depois, e agora não. Mas assim, eu acho que ela mexeu no nariz. Não mudou muita coisa, não. Tá reconhecível. Já a irmã, a Noah... Nossa, mudou muito, hein, bicha? Nessa primeira foto, dá pra ver que ela mexeu aqui na bochecha. Deve ter feito uns preenchimentos loucos. Com uma cara de gótica, né? Com esse cabelo preto. E o nariz, acho que foi a única coisa que ela não mudou. Pós-boca. Mexeu no olho. Acho que foi o Foxy Eye, né? Mas é o Foxy Eye com sono. Que é uma tendência entre as famosas, né? Nossa, bicha. E pôs bochecha também, né? Encheu aqui. Que dá uma angulada na face, né? Deixa a gente com uma cara mais madura. Sabe? Nossa. Na última foto, eu não sei quem é ela. Entre o antes e o agora dessas três. Que é antes, agora e no Instagram. Tá gostando? Deixa o like. Não se inscreveu? Se inscreva. Se já se inscreveu... Amo você. Outra celebridade da qual eu gostaria de estar me retratando sobre é Scarlett Johansson. Mesmo caso da Margot Robbie aqui. Que foi só o rito de passagem de Hollywood. Mexer no nariz. Dá pra gente ver que ela realmente mexeu no nariz. Uma coisa leve aqui, ó. Uma coisa de puxar uma bolotinha aqui do final. Mas fez. Outra que é o famoso caso do... Exagerei na boca, fiquei pata. Emília Rata. Em Rata. Emília Ratatowski. Você vê, né? É aquele caso da Noah. Ou da Anastasia também. Não precisava mexer. Mas foi lá inventar de colocar a boca. Nossa, ela ficou muito com boca de pata. Eu acho que talvez ela colocou bochecha aqui também, hein? Mas, gente, não precisava, amiga. Mais outra retratação. Lady Gaga. Pegaram uma foto... Tensa da Lady Gaga pro antes e depois, né? Mas a Gaga também mexeu no nariz. E outras coisas, né? Aqui. Aqui. Esse queixinho de coreano. Esse vezinho aqui, ó. Nossa, muitos e depois dos coreanos, hein? Ia render. Outra retratação. Eu tô só na retratação. Você tá vendo, né? Aqui eu pago as minhas dívidas. A Serena Van Der Root sem mexer no nariz, tá? Não passou impune. Estou aqui me corrigindo. Eu amo fazer parte 2 de vídeo. Porque eu posso corrigir tudo que aconteceu. Mas, de resto, gente. Um botox, talvez. Mas continua a mesma coisa. E, já que eu trouxe a Anastasia, eu queria trazer esse Ande Depois do Ariel, maquiador da Kylie. Nossa, mudou bastante, né, amigo? A cara, muita boca, muita mandíbula, muito levantamento aqui. O corpo, rabudo, né? Parabéns. Te faz feliz, amigo. Se joga. E, claro, né? Já que eu tô falando do clã, eu só vou deixar essas fotos aqui, ó. O Antes e o Depois, com essa boina aqui de lado. Ai, gente. Como eu tenho coragem de falar que a Kindle é a mais natural? Ai, Brelo. Por que você não gosta da Kindle? Vou deixar o vídeo aqui linkado. Nunca posto nada. Ah, bicha! Oh! Ah, esse oio seu. Esse nariz. Essa boca. Aqui, gente. Bicha toda feita. Essa foto do antes. Eu gosto da cara dela de... Meu Deus, que medo. Eu tenho um lip balm que deixa com essa boquinha de pressão baixa. Peraí que eu vou pegar. Eu não deveria passar ele agora, né? Mas o que eu não faço pelo YouTube, né? Que, ó, Breno com muito sal. Excesso de sal para Breno. Pressão baixa. Esse eu comprei só pra testar. Assim, eu vou fazer um vídeo lá no Instagram. Testando todos os lip balms que eu tenho. Olha isso aqui. Ai, gente. É o cosplayer. É, do Deus me li fazer cosplayer essa mulher. Outra retratação que eu gostaria de fazer do último vídeo é da Taylor Swift. Que, gente. A bicha teve uma mudança drástica, né? Aqui no antes, ela tava uma carinha mais jovem, mega, a era country. Que eu até escutava nessa época. Hoje em dia, sei lá. Depois daquela reputation e tal. Não sei. Nunca foi meu estilo de música, não. Não é que eu não gosto dela, não. Mas é aquele tipo de coisa, né? Ela lá e eu cá. Agora. Eu acho que ela virou o ponto final dos vídeos de plástica, né? Porque eu tô terminando com ela de novo. Se você não deixou o seu like, deixa aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Se você ainda não me segue no Instagram, no Twitter e ou no TikTok, é arroba Breno Moreiro em tudo. E no Spotify, três amigas e um podcast viajante em que eu tô na Estônia, uma amiga no Brasil, Belo Horizonte e outra na Índia. E, assim como esse vídeo, é bom, sabe? Que eu me sinto pegando aquele bom café e talvez fazendo a pose de fofoca e usando a minha língua que é igual aos chicotes. Plá, plá, plá. Ai, gente. Tem coisa melhor? Se tiver, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Viu, Enzo? Viu, Valentina? Muito obrigado pela sua companhia. Você sabe que eu amo, né? Esse tempinho que a gente tem junto. Então, eu tô te esperando no próximo vídeo. Um beijo, neném.